www.farmaz.com.br www.farmaz.com.br E aí, princesas? Estou filmando. Oi! Estou guipada! Guipando? Vamos comprar, passar na Firmaz. Que mais? Está quente demais. Nossa! A gente está ficando calor. Você ligou quentão. Vou pegar aquele Mac gostoso. Olha o Mac. Só que vou ter que dar uma puta volta ali. Eu devia ter ido por trás. Está cheio de gente. Hoje é sábado. Pode ser. O que é isso? Já tenho que fazer tudo de uma vez só. Estou arrumando. Chegamos mesmo. O que é isso? O McDonald's. O McDonald's. O McDonald's. O McDonald's. Muito bom. Muito bom. O lunch daqui. Eu sei que é muito gostoso, mas do Brasil. O que é isso? Olha a carne de mexida. Olha a carne de mexida. Ele é de patrocaras. Pode sim. Aquele lá. O que vem no hamburgão. É. 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 Olha o Dragon Ball. Pode ser esse. Quer pegar? Comentar. Você vai pegar aquele? Olha. O LoL com queijo. Nossa! Colorido. O cara pegou um de cada cor. Esse. Drinco. Ah. É... Obrigado Você está bem? Sim Eu vou sair com isso É, sim 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 Aqui é o poteco Isso aqui No É E o Nugget é R.A.C.O.I.N. Promoção, o P.O.K.A.B.O.I.S. O P.O.K.A.B.O.I.S. O P.O.K.A.B.O.I.S. Mais ketchup. O P.O.K.A.B.O.I.S. Na verdade é um dólar, né? Só que a gente não tá ganhando em reais, tá ganhando em yen. Tudo baratinho. Os setos até que é mais carinho. Só que se pegar só o lanche é barato. 200, 200, 200. O cara pegou um de cada, né amor? Batata pequena, 150. Olha amor, frango, frangão, chaku, chaku. Obrigado. Obrigado. Oi. Acha um cantinho pra nós, né? Ah, espertinho. Cada um naquela promoção, se você tiver um nome parecido com o lanche, você pode levar mais quatro pessoas pra comer de graça o lanche. Ah, é verdade. Aqui é um cara lá que chama Muriguchi e é parecido. Não precisa ser igual, ó. Pode ser qualquer coisa. Tá daqui, mas... Mostra o lanche aí, amor. Ah, esse lanche é muito gostoso. Ah, tem o vinho, bacon, esse molho é meio ardidinho e dois hambúrgueres e queijo. Tem um que vem sem queijo, né? Bom? Eu descei. Eu descei. Esse eu acho gostoso o hambúrguer. Hum, vou roubar picos. Pode roubar. A Fri já comeu todos os nuggets. Mentira, a gente come junto. Já secou toda a minha batata. E tem o McFlurry de... de petit gâteau, galera. É novo. É, depois eu vou comer. Isso aí, amor. Hã? Quer que tire esse bolo? Não, quer que você dê tchau aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o avatar de água aqui, galera. O cara tá fazendo uma onda ali, ó. Tchau, tchu. Avatar. Tchau, tchau. É. Tem uns grufos aqui. Queijo. Só não sei por que tem uma boninha de... de ouro na forma. Tchau, tchau. сделou o vídeo. Tchau, tchau. Ai, que bom. Meu Deus. Esse tiozinhoinhas já foram inteiros, né, amor? De ônibus. Ele se aposenta depois de cima. Tchau, tchau. Valeu. Essas árvores são centenares. Tchau, tchau. ucação, tchau. Galera, era onde era a bandeira do chão, está vindo por lá dentro.